Bom, bom dia. Vamos falar baixinho ao quem está a dormir ainda. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. E não sei se é tão bom dia lá fora, não é? Eu ainda estou de pijama porque alguém está-me a trocar as voltas. Nós temos mais ou menos uma rotina já, por assim dizer. Temos. Estou a ouvir. A rotina está a acabar. Temos uma rotina em que ele, eu, às 10 mais ou menos, consigo tomar banho e arranjar-me. E depois ele acorda novamente e come. E agora o sacanezinho decidiu passar o beijão de noite toda quase acordado. Acho eu, que eu adormeci. Eu tenho dormido de olhos, portanto, os meus olhos estão sujos. Que se eu tirar os olhos eu não vejo nada. O que é que se passa? Para a gente pôr os olhos e levantar-me lentamente, não é? Acho que o gordo já pesa. Então, tratamos mais ou menos uma rotina. Então, a minha rotina era hoje e a partir de agora. Porque esta semana a pessoa faz 38 anos e está a ficar velha. E quero ir a uma voltinha, seja de uma hora ou duas, acho que cada uma hora é muito. Mas pronto. Queria-se ir para as duas, tomar o meu almoço, ele está a comer e irmos os dois para o meu carrinho e irmos passear para andar. Porque eu não saio de casa desde a consulta dele que foi a primeira e segunda deste ano. E hoje é 19, não sei de 19, foi de 19, sim. Manhã é 20, sim. Portanto, eu queria ter essa rotinazinha de ir andar um bocadinho. Até quero avalar o relógio para ver o quanto é que eu andei e se vai melhorando. Até porque eu espero que quando tiver bom tempo a gente consiga andar mais, não é? Então, parece que ele está a madrugar as voltas porque não acordou na hora, mas caso acordou, esperneou, mas não comia nada. Vamos lá vê-lo. Ele estava a ouvi-lo, mas acho que voltou outra vez a dormir, porque esteve no entorado na party. Pois é, meu anjo, dormo sempre assim, acelto, mãos no ar. Está da igual. E chega sempre ao lado da almofada. Acho que consigo ir tomar banho. Acho que consigo ir tomar banho sem ele acordar. Ai, por cima. Ninguém avisou, mas a gente está sempre a perder liquido das mãos. Mas por isso é que há os partes. Toda uma pessoa não faz no... Não sei, mas pronto. É por isso que a pessoa está sempre aqui a mandar. E decima ela não quis comer, não é? Que é péssimo. Mas pronto, vou tomar banho, despachar-me. E já cá volto. Para não ficar muito longo. Eu falo muito dos vídeos. Eu tenho que estar a editar... Eu também consigo estar a editar vídeos, o que é bom. Há sexta-feira não é dito porque arrumo a casa. Quando arrumo, não tenho tempo para tudo. Mas tenho que conseguir fazer essas coisas todas. Estou sabendo comigo, sabe? Consigo sair sem chover. Está com hora que vai chover. Pronto matei. Sem chover eu não quero sair. Estou muito curiosa quando dá a chover. Eu saí do banho e ele estava acordado. Porquê que ele voltou a dormir? Não sei, mas já reparou que mudou. Está assim, vai abrindo os olhos e fechando. Estás movido, eu sei. Tu vais acordar para a cabieda, que eu também sei. O motivo pelo qual eu preciso de andar. Este é o único par de calças que me serve. E mesmo assim, está aqui, não é? Custa muito a fechar. E é o único par de todos os outros pares que são. Tem o mesmo número de calças que deve ser do modelo. Todos os meus pares são da salsa. Portanto, eu tenho ali montes de dinheiro empatado, para assim dizer. E não me servem. Não me servem. Portanto, eu aparentemente, quase que voltei à figura antiga. Mas eu não as consigo fechar-me perfeito. Não consigo estar confortável. Portanto, existe aqui muita banha aqui de lado. Assim, de lado. Banha, pronto. Não vou. Assim que a roupa também venha. E aqui assim. Embora eu ponha-me de lado. E aparentemente, quase que estou normal. Estou quase com a minha barriguinha que estava antes da gravidez. Porque eu tinha um bocadinho de barriga. Mas, necessariamente as calças fecham estas. Mas muito desconfortável. Portanto, eu preciso ir andar por causa disso. Mas, vamos tentar ser um bocado mais saudáveis. E é o que era. Eu pesava 65 anos de gravidez. Não faço ideia quanto é que peço agora. Meço. Meço. Peço. Quanto peço agora. Portanto, o mês que voltou aos 65 era bom. Para a minha altura estava bom. Porque eu continuo magra dos braços. É. Zona. Da mulher, não é? Com mais as ancas e essas coisas. Embora não me ache assim super larga. Nem nada do género. Mas, eu gostava de voltar às calças antigas. Porque eu tenho dinheiro e para estar. Até vou levar o relógio para saber quanto tempo tu andar. Se tu tinhas o mínimo que eu tinha antigamente das calorias. Pois, quero ir aumentando. Eu não vou todos os dias. Vou dia sim e dia não, em princípio. E quero ir nos meus anos. E eu vou ter que acordar aquela fofura. Isto é desarrumação. Eu arrumo isto tudo. Dou uma arruma dela antes de sair. E todos os dias. Portanto, a minha rotina está aí. Nesse caso, já está implementada. Mas, aquele chuchu vai ter que acordar. Não é? Coisa de sangramento. E ainda estou sangrando. Não sei se é de tipo normal. Não é muito. Nunca foi muito. Mas, ainda estou. Porque é desconfortável. Para quem dá de mamar, é um bocado estranho. Quem é que está a fazer biquinho? Quem é que está a fazer biquinho? Quem é? Já nasci para Instagram. Ai, tanto sado. Teve que sair de acordar para trocar a frada, não é? À vez num quintinho. Não era? Quero ir comer? Ai, tanta preguiça. Tanta preguiça. Não sei se eu gostou de mostrar mais. Tanta preguiça. Ai, que eu tenho tanta preguiça. Tenho um olfato que está maior ainda. Está maior não? Está grande? Que caras. Parece o mesmo inglês. Com a estrada assim sempre. Vamos comer? Ninguém me perguntou até agora se o nosso filho é inglês. Ou metade em inglês. Português é inglês. Para quem tiver curiosidade em saber se ele é inglês. Porque nasceu cá. Não. Não é inglês. Ele adquire automaticamente a necessidade dos pais. Em 93 ou 97. Mas acho que foi em 93 que foi que nos disse. Mas esse direito perdeu-se automaticamente. No maior parto dos países. Imaginem-se. Se o pai são os dois anos e o filho nasce num certo país. Como por exemplo em Portugal. Ele tem automaticamente dupla ansiedade. Mesmo que os pais não sejam daquele país. Neste caso o nosso não tem. Não é inglês. Não. É bem português. É registrado cá. Portanto a naturalidade dele é de cá. É inglês. A naturalidade porque nasceu cá. Mas a sua nacionalidade é portuguesa. Não é inglesa. Não é um dado adquirido. A necessidade inglesa para os ingleses. Eu acho que até faz todo o sentido. E se calhar eu acho que é um erro em Portugal. Porque vocês assistem em termos. Não é nada contra os brasileiros. Mas vocês assistem muitos brasileiros a ter necessidade portuguesa. Espanhola ou Italiana. Enquanto os italianos abrigam eles a viver em Itália. Pelo menos três meses. Acho que é bom. Pelo menos contribuir um bocado para a economia. Em termos de alugar casa. Gastar dinheiro nos farmacados. Pelo menos três meses. Essas pessoas têm que gastar lá o dinheiro. Em Portugal basta pagar para vocês terem a necessidade portuguesa. E nós assistimos ao YouTube. Por exemplo. De um casal brasileiro que vive cá. Ele tem necessidade portuguesa. Porque a avó dele era portuguesa. Mas ele não cozinha português. Ele não fala português. Porque tem o saco brasileiro. Tem as pessoas brasileiras. Ele não sabe nada de Portugal. Ele nunca foi a Portugal. É uma coisa como hoje. Indianos de Goa. Também têm necessidade portuguesa. E nem sequer falam português. Eu também ensinei porque eles nem falam português. Mas nunca visitaram o país. Não sabem. Nunca gastaram um cêntimo. O único cêntimo que gastaram foi para o Estado. Para eu ter a sua necessidade reconhecida. E o direito de acesso à Europa. Porque é isso que os brasileiros acabam por ter. No meu trabalho, por exemplo. Tem o brasileiro e ele na cidade. Ele é italiana. Então, aqui não. Aqui esse direito foi perdido. Portanto, ele não é inglês. Acho que pelo que eu sei que terá que viver cá um certo número de anos. Para ter direito a essa nacionalidade inglesa. Ou neste caso dupla nacionalidade. Porque neste momento é só mesmo português. Somos dois portugueses. Portanto, é português. Se calhar se fôssemos a Miss Portuguesa Inglês. Teria a dupla nacionalidade automaticamente. Pronto. Eu sei que nem tenho curiosidade sobre isto. Ninguém perguntou. Ou não sei se alguém sabia. E gostava de saber. Pensando que vem para cá e o filho tem a necessidade inglesa. Poderia ser muito bom. Não é? Como era ou é um dos filhos de despotência. Mas não. Não. Realizei um estrangeiro para fazer filhos. E assim terá a dupla nacionalidade. E assim. Mas é natural de cá. É estranho. Porque quando preenchem o busby. Vocês dizem natural de Lisboa. Na cidade portuguesa. É tudo, não é? E ela é natural inglesa. No caso de Surrey. Portanto, é chique. Também é chique. Tomás estava para o nome chique de Surrey. Surrey é chique. Se vocês pesquisarem Surrey. Vocês vão ver que é uma das áreas bem chiques. Aqui da Inglaterra. Por que é que estás assustado? Vamos sentir um chumbito com isto? Agora é fazer aquela cena que se faz que é. Caiu. E o puto está vestido. Mas neste caso não está. Mas vai estar. Vou fazer outra vez. Caiu. Coisa mais linda. Que coisa mais linda. Isto é muito difícil. E a sua mão que não está aqui. Não é? O que é que é? Puxar ao pai. Puxar ao pai. Como é que fica? A ver tão sério. Não. Não vou sair. Não é que sair a checar a câmera. Esqueci um compartimento. Vejam quem adormeceu. Again. Vá. Está a acabar? Estás a acabar? Não. Foi sempre olhar para as raposas. E depois quando estámos aqui a chegada. Comeceu. Mas como está assim. Já está a subir. Está tudo assim meio molhadinho. Eu disse. Fomos para casa. Uma olhita quase chegou. Para a gente caminhar. Quinta-feira mais. Me planearia sim. Um dia não. E já me das costas saltar por sexto zumbido. Estás desfocado. Portanto. Eu vou juntar a quinta-feira. Espero não ter muita conversa. Para poder juntar. E não me esqueço da câmera. Se estiver bom. Então. Sexta-feira. Que é os meus anos. Para juntar a este dia. Vamos ver. O que? Porquê que um carro está no passeio? É muito. Judo imenso. E não costuma acontecer isto. É muito raro. E estou nas pantalas deste carro que está no passeio. E é. Hoje não me esqueço da câmera. Trouxe a câmera. Embora esteja um bocado de vento. Há muito vento. Está o sol. O que é bom. Portanto. Deixem-me puxar isto. Portanto. Vim sim com ele um bocadinho. Este ângulo é maravilhoso. Ele está mais rebusento hoje. E eu sei que aqui ele adormece. Faz rápido. Vamos ver. Quanto tempo. Ele está a olhar para as raposas. As suas amigas. Que gostam imenso. Acho que o contraste do preto com o branco. Que é o que eles vão ver. Não é? Ajuda. Portanto. Ele está assim. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Não estou cá há 2 dias atrás. Mas está bem. E aqui o moço. Quando está a dormir. Ele diz uma coisa que é para pôr no carrinho. Para dar música. Que é o Rocket. Este moço não precisa de música para o carrinho. Porque basta que alguém o puxe. Ele vai dormir. Que está muito desfocado. Quanto é desfocado? Quanto é desfocado? Então sou eu que estou a puxar novas dentes. Pois acho que está mesmo desfocado. Mas estão a andar ao mesmo tempo. Quanto a chegar a casa. Vamos almoçar. Chegámos a casa. Quem é que acordou? Quem é que estava a chegar a casa? Assim que entrámos dentro do prédio e acordou? Precisante. Sabia que estava a chegar. Tchau, tchau.